Pai Nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai Nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai Nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai Nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer, Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem. Mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e de sabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna. E de que o único caminho que me torna sublime, é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja,